Pois é, idiota não sou eu neste caso, é o Zé Pedro Gomes, o Jorge Morato, o Ricardo Pérez e o Aldo Lima, eles vão estar aqui no Casino de Lisboa com a RFM, numa comédia que é no mínimo de Oriente, por aquilo que eu já vi. Hoje vamos falar um bocadinho com eles e estão todos convidados para viver esta peça com a RFM. O Filipe ainda não sabe... O quê? Que só podes falar, cantar, músicas de Natal. Qual é a sensação de vestir a pele de idiota? Já se tem mais experiência. Já se tem mais experiência que eu estagiei no governo durante alguns anos. Paulo, por favor. A cantar e falar. Eu recebi uma chamada da tua mãe. Last Christmas? Dos jovens. Pois é, boa hora. É sobre o teu pai. Levaram-no para o hospital. Tive um enfarte na ambulância. Não, não, não. Vamos mudando conforme os sketches. Há os personagens. Mas os personagens assumem outros personagens. Essa é a parte gira do... Do Amazon Center. Claro, neste sketch sou eu que faço de gaja. Tudo o que é interessante neste espetáculo é que nenhum sketch tem nada a ver com o anterior, nem com o que vem a seguir. E então, não tem nada a ver com nada. Em boa verdade, te digo que ele não sai pelo rabinho nenhum. Eu estou a perguntar se esse mel vos saiu pelo... Vão ver as coisas que quatro tipos que moram numa casa inventam para divertir as pessoas que moram na casa deles. Há sempre coisas que são imprevisíveis trabalhando com este elenco e com a experiência que eles todos têm. Vocês viram isto? Ela tentou matar-me. Quinta, sexta, sábado, domingo à tarde. Domingo à tarde, que horas é? É às quatro e meia. Quatro e meia. Não há assim nada espetacular para se fazer... O que é que vai fazer? E às nove e meia? É quinta-feira, sexta-feira, sábado. O que é que se vai? Não vem aqui. Pronto. A gente vai ver muito bem. E por cima à quinta, acho que é a dez euros. Ah, pois. Pois, então que é? Uma pessoa vai perder isso. Vamos parar com a porra da cantoria!